Oi Cacá, boa tarde a você, boa tarde a todos. Pois é, viu? O prazo foi ampliado, até o momento foram entregues pouco mais de 126 mil declarações, mas aí o contribuinte vai ter até 31 de maio para entregar essa declaração aqui na Receita Federal. A partir de agora a gente vai conversar com o Hamilton Sobral Guedes, ele que é delegado da Receita Federal e vai explicar para a gente como tudo deve acontecer. Hamilton, mesmo essa quantidade estando dentro do esperado, a Receita ampliou o prazo, não é isso? Correto, mesmo a gente estando recebendo um pouco mais de 126 mil declarações, comparando com os anos anteriores, está dentro da nossa previsão de recebimento de declarações. Mas o governo entendeu que deveria proceder essa prorrogação de prazo até o dia 31 de maio, mas por conta ainda de reflexo da pandemia. Então os contribuintes têm aí mais um mês para estar entregando, preparando toda a documentação para entregar a sua declaração. E lembramos sempre, não deixe para entregar no último momento, naquelas últimas horas ali, porque realmente o sistema fica um pouquinho lento e aí pode perder o prazo de entrega e aí com certeza terá multa por atraso na entrega dessa declaração. Mas a Receita quer que o contribuinte entregue, não quer que ele pague penalidade alguma. E não tem diferença, viu Cacá, o prazo é o mesmo, tanto faz para quem está dentro ou fora do país, né Hamilton? Correto, o contribuinte, mesmo o contribuinte que está no exterior, o prazo é o mesmo, não tem modificação nenhuma para a entrega da declaração. E lembramos ainda, fazemos o destaque aqui, para que os contribuintes façam a opção para receber sua restituição ou pagamento pelo PIX. Por quê? Porque isso facilita muito a vida não só do contribuinte, mas também da receita. Fica aqui uma dica para os contribuintes que têm que pagar imposto ou receber sua restituição, fazer pelo PIX. E não vai ter alteração nas datas das restituições, né? Exato, e aí é uma novidade importante, algo importante. Nós alteramos o prazo da entrega da declaração, mas o prazo de restituição continua os mesmos, os prazos. Ou seja, o primeiro lote vai estar sendo contemplado no dia 31 de maio. Vai coincidir o prazo de entrega da declaração, o prazo final de entrega da declaração, com o prazo inicial do recebimento do primeiro lote de restituição, dia 31 de maio. Ok, Hamilton Sobral, muito obrigada, viu, pelas informações. Cacá não tem desculpa para não ficar em dia, né? Antes o prazo era até 29 de abril, agora até 31 de maio. Volto com você.